Bom dia. Estou aqui no hospital Erasmus. Vim fazer mais uns exames. Já era para ter vindo aqui falar, porque as pessoas estão a continuar a mandar mensagens e a perguntar se é grave, se não é grave. Então é assim. É grave devido à minha situação de saúde, porque tenho outros problemas e foi-me diagnosticado. O mioma, só que está num estado muito avançado e há perspectiva de ter mais miomas ou algo mais grave, mas é assim mesmo. A vida continua. Nas primeiras semanas não falei nada porque não queria falar com ninguém. Trabalho só à base de medicamentos. Para poder trabalhar tenho que tomar a medicação porque não aguento as dores. As dores são insuportáveis e não podem fazer nada até fazer novos exames. Hoje já vim fazer mais exames. E pronto. Tinha perdido o apetite. Não consegui comer durante umas duas semanas. Comi apenas uma refeição. Tinha muitos vómitos e dores muito horríveis. Agora o apetite voltou. Graças a Deus. E a vontade de seguir em frente também, não é? Aqui neste hospital salvaram a minha vida há cerca de cinco anos. E portanto desta vez não vai ser diferente. Este não é o hospital onde eu sou seguida a nível do mioma, mas uma vez que a cardiologista é aqui, eles precisam de toda a recolha de informação, não é? Todo o processo. Porque sou cardíaca, não é? E sou impertença e isso é o problema que está a afetar mais no caso depois de terem que me fazer uma intervenção cirúrgica. E é o que vai acontecer, porque neste momento também já não tenho hemorragias, porque tenho muitas hemorragias e isso gerou uma anemia muito grave. E quem vive por aqui em Bruxelas sabe que nós trabalhamos, levantamos muito cedo, nem sempre temos a oportunidade de comer a horas, de fazer refeições completas. Mas eu pessoalmente à noite não como muito, também não posso comer muito e então tudo isso, não é? Afeta para quem já tem alguns problemas de saúde. Mas, como eu disse, as primeiras duas semanas eu estive mal, chorei muito, fiquei em casa, não quis realmente falar com ninguém, também não queria alertar-se, tipo, minha família que está longe, minhas filhas, sem saber realmente aquilo que tinha. E agora falta realmente ainda alguns exames e vai tudo dar certo, não é? Como eu referi, aqui já me salvaram a minha vida uma vez e desta vez não vai ser diferente. Este é um dos melhores hospitais de Bruxelas para mim. No entanto, a nível do mioma, sou seguida em dois hospitais, que é a Excel e um outro, o Bacops. E então, eu tenho fé e acredito. Pois é, a vida de imigrante não é fácil, só quem está cá é que sabe, as pessoas pensam que nós estamos ricos ou ricas, as pessoas pensam que nós estamos vivendo uma vida maravilhosa. 5. Seríamos hipócritas, não é, Ana, se disséssemos que realmente não vivemos uma vida melhor aqui. E é muito triste, sejamos nós portugueses ou brasileiros, termos que sair do nosso país, termos que deixar as nossas casas. Eu sendo portuguesa e gostando muito do meu país, às vezes sou atacada e as pessoas dizem que eu falo muito bem daqui do país, e que isto e aquilo. Pois é, eu falo porque realmente aqui eu tive o acolhimento que eu não tive no meu próprio país, porque a nível de saúde, a nível de ajuda financeira também, quando precisei, daqui do Estado, não tem nada a ver, nada a ver, e realmente com o salário daqui, o ordenado daqui, dá para nós vivermos, dá para nós termos uma vida melhor. Quem souber gerir o seu dinheiro, não é? Dinheiro não é tudo, mas chegar ao final do mês com o dinheiro no bolso é algo totalmente diferente do que chegar sem nada ou andar-me, pronto, ali em situações complicadas, como todas as pessoas que vivem em Portugal sabem disso. Pois não, o nosso país não dá, infelizmente, as pessoas dizem que o nível de vida aqui é muito caro, não concordo, não concordo. Quem souber procurar os lugares adequados, quem souber gerir o seu dinheiro, não, o nível de vida aqui não é assim tão caro, como as pessoas dizem. Mas, enfim, as pessoas têm sempre de se contradizer, as pessoas têm sempre de ir contra aquilo que nós achamos que é correto ou que está certo, e às vezes está certo, não é? Mas pronto, eu sou portuguesa, gosto muito do meu país, mas infelizmente não dá para eu viver lá, não dá para eu estar lá. Trabalhei na área da saúde e realmente não tem nada a ver com o que se passa aqui, é outra realidade. Não estou dizendo que não haverá incompetência, que não haverá negligência, logicamente, certamente existe também, não é? Como em todos os lugares do mundo, mas não tem nada a ver, nada, vezes nada. Mas eu quero agradecer às pessoas que se preocuparam comigo e que me enviaram mensagens. Eu não consegui responder a todas as pessoas, no princípio, porque eu também estava muito cansada e muito triste, e também não queria que as pessoas viessem naquele estado, porque é sempre complicado, não é? Para quem é mulher, neste caso, nestas doenças, a nível destas doenças, percebe perfeitamente o que eu estou a dizer. É extremamente desconfortável, as dores são horríveis, ninguém tem noção, só quem passa. Eu vou trabalhar de manhã, tenho que tomar dois medicamentos para as dores, porque só um não chega. É para tomar um, mas eu não consigo, porque aqui quem trabalha sabe que não é fácil, nós que somos imigrantes, não é? Os trabalhos que fazemos nem sempre são fáceis. Ao sábado à noite, quando vou trabalhar, tomo um medicamento. Mas, por exemplo, antes de dormir, para o lado da tarde, as dores também já começam e eu tenho que tomar. Então é assim. Os medicamentos também foram feitos, não é? Para nos curar e para nos acalmar as dores. Então eu não sou masoquista, não sofro e quando tenho dor, tomo mesmo. Só que aí está, também não devo exagerar na medicação, porque tenho outros problemas, não é? Enfim. Mas, o que eu tenho a dizer, principalmente aqui em mulheres, porque realmente eu me descuidei um pouco. E eu já estava doente há algum tempo. E nós achamos sempre que não é nada, não é? Ou que não nos vai acontecer a nós. Mas ninguém é intocável. E, claro, miomas não são doenças assim, não é uma doença assim, que possa nos trazer problemas muito graves, não é? No meu caso é grave, porque sou cardíaca e pertence e implico com muita coisa, não é? E pronto, porque ainda falta também fazer mais exames para saber se tenho mais alguma coisa, porque as hemorragias, realmente, a médica diz que não é muito normal. Mas pronto, neste momento também não estou com hemorragias, também já estou mais conformada, que é muito importante, não é? Mas naquelas primeiras semanas eu realmente fiquei em casa, fiz o meu luto, como eu acho que nós devemos fazer um luto, tudo aquilo que nos traga algo de muito doloroso, porque... E cada vez mais nós devemos demonstrar menos as nossas dores e os nossos medos perante os outros. Principalmente aqueles que se dizem nossos amigos. Mas eu, nesta fase, consegui realmente perceber quem tinha do meu lado, quem estava comigo, ou quem está comigo, quem gosta de mim. E eu serei sempre muito grata a todas essas pessoas que se ofereceram para ir na minha casa, para fazer comer para mim, para tratar das minhas coisas. Mas, por enquanto, eu ainda estou bem, e vou estar bem. A minha vida está a correr muito bem, graças a Deus. Todos os sonhos que eu sonhei até estão a vir muito mais do que aquilo que eu esperava. E realmente quero deixar este alerta, principalmente às mulheres. Quando vocês se sentirem mal, sentirem dores, corram para o hospital. Os hospitais foram feitos mesmo para isso, não é? E os médicos também, para nos assistir. E então vão, vão para o hospital, façam exames, não deixem-se agravar, agravar tanto. Talvez eu deveria ter vindo mais cedo, não é? Já há uns meses que eu andava doente, aliás, em abril, quando eu fui a Portugal, já estava doente. E já tinha pedido exames para fazer. E depois houve um contratempo e tive que desmarcar a consulta. E foi nesse meio tempo que acabei por, pronto, ter muitas hemologias, muitas dores. E ter que ir de urgência para o hospital. E é como eu digo, realmente aqui há muitos bons médicos. E eles, no próprio dia, diagnosticaram logo o que eu tinha e me encaminharam para os especialistas. E eu só tenho que ser grata também a Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa de fé. Sempre tive muita fé em Deus. E tenho realmente que ser muito grata a Deus. Porque eu que sou uma pessoa muito espiritual, sei que tudo o que passamos na vida é porque temos que passar. Nós temos um karma e temos que passar por determinadas coisas. Faz parte do nosso crescimento espiritual. Faz parte da nossa caminhada. E a vontade de Deus é a vontade de Deus. E o que Ele quer e o que Ele tem para nós, só Ele é que sabe. E nós temos que respeitar. Assim, sim, somos pessoas de fé. E eu quero deixar um grande beijinho para vocês. E vai correr tudo bem, se Deus quiser. Este é o Hospital Erasmus, eu já referi. Aqui foi quando eu tive o início do meu ABC. Também dei entrada, acho que foi numa madrugada. E também, pronto, até hoje, sou seguida aqui. Depois, lá embaixo, tem também a unidade do câncer, que é um hospital mais recente. Foi construído há pouco tempo. Foi acabado o ano passado. Inclusive, andei lá trabalhando com os meus colegas, meu patrão. Então, este é um hospital, como todos os outros aqui, que está muito bem equipado. Tem muito boas equipas médicas. Tem um atendimento incrível. E uma preocupação com os doentes incrível. Olhem, eu encontrei ali este livro. Está em francês. E eu tenho que treinar o meu francês. E eu sou uma apaixonada pelos livros do Pato Donald, do... Como é que era? Era o Guzmão também que existia, não é? A Bruxa Magda. E é difícil encontrar estes livros hoje em dia. Mas eu encontrei aqui, está em francês, não é? Como eu adoro ler estes livros. Eu comprei. E assim, vou treinar o meu francês também, não é? Bem, vou deixar vocês. Um beijinho, um abraço para todos. E muito obrigada. Mais uma vez. O meu peço já saiu. Isto é que me cansa. Tantas vezes que eu sou picada que... Já nem sinto dor. Um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.